Eu vou almoçar, vou viajar, tá aqui sozinha mesmo, eu, negão. It's been a long day. Nossa, gente. Que foi, Flo-Flo? Que foi, Flo-Flo? Cadê o bom dia? Bom dia. Fala, bom dia, Flo-Flo. Bom dia. Manda um beijo pro pessoal. Que linda que você tá, amor. E o brócolis? Toma o brócolis? Ô, meu Deus. Come, então come. Delícia, né? Alface. Oi. Mamãe já tá sentindo saudade da torta dela. Carna. Calma, essa carne aqui já acabou, mamãe já comeu. O senhor tá vendo, tá? Sua carninha tá vendo. Mamãe. Nossa, você nem tava muito pra fazer sassi-pererê. Não são tantos melhores, não. Colô na... Pelé, 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 pelé. Pelé, 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 pelé. Pelé, pelé. Pelé, pelé. Ela tá sassi-pelé. Eu vou fazer. Ô, sassi-pererê. Ó, sassi-pererê. Ó, sassi-pererê. Aie, aie, aiei, aie, aiei. Nossa, dunce pelé. As n McMahon. a Alice, o que você faz com ela? da Paula eu vou pegar a Maria Alice 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 pega um vai pega que delícia para o lixadelo um só um só senta aqui para você comer não, fica sentadinho sentada para comer o brigadeiro tá gostoso? tá gostoso bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia que Deus abençoe o nosso dia daqui a pouco mamãezinha vai viajar para gravar o programa dela né meu amor negão bora negão negão tá com dor nas costas Deus sabe de tudo porque o tempo hoje tá maravilhoso pra gente decolar foda é isso gente meu pai tá meu pai tá vindo pra cá com minha mãe e nós vamos esperar amanhã a Virginia volta não vai ficar quinta manuma com as meninas é isso quem que tá chegando? a vovô vovô vovô? que vovô? vovô vovô eita 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 vou ó, você cai eita 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 o legão quase foi de arrasta a porta abriu ele quase caiu mas ainda bem que só caiu a maleta de remédio que voltou pra pegar a cara ele tá branca gota branca E partiu São Paulo Bora trabalhar né Vili Bora trabalhar né Magara Magara achou que ia ficar tomando brejo Eu achei que ia ficar no jet Mas não, vamos trabalhar Viu seu companheiro, chega no São Paulo Eu volto falar com vocês Chegamos Esse bom me deu prazes Ai misericórdia Mãezinha vai viajar pra gravar o programa dela Né meu amor Negão Bora negão Negão tá com dor nas costas Deus sabe de tudo porque O tempo hoje tá maravilhoso Pra gente decolar É isso gente Meu pai tá Meu pai tá vindo pra cá Com minha mãe E nós vamos esperar amanhã A Virginia volta Nós vamos ficar aqui Com as meninas Você tá achando que você vai aonde Assustou Pô Você tá pensando que você vai aonde o trenzinho Peleca Vai trocar de roupa Peleca Gato chegou né gato Tô aí na luta né Mangaraty Bom dia aí É isso aí Fazer aí o O grande show do Amigos Lá em prol do Lá do Rio Grande do Sul Os nossos irmãos É amanhã? É amanhã O meu é dia nove Isso aí A gente vai fazer lá Com o maior carinho Né Porque realmente Nossos irmãos lá Precisa Aquela tragédia lá Foi danada A força da natureza Não se brinca não É isso aí Então vamos fazer com o maior Amor e carinho Os Chitanozinho Chororó Os Zezé de Ganaca Luciano Leonardo Amigos amanhã É aí galera de São Paulo São Paulo São Paulo toda a região ali A grande São Paulo No Brasil inteiro Vem É isso aí Amigos aí São showzassos É Eu acho maravilhoso É gato Vovó 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 Tava aqui com uma saudade Gente O Léo pediu pra comprar Umas varinhas Não E tá aqui Tem uns 20 minutos Que ele tá arrumando Uma traia de pesca Eu falo que é o único Momento que eu vejo ele Tá melhor Tranquilo Sem ansiedade Arrumando essas traias de pesca Pegar tilápia É porque é pegar tilápia E eu tô aqui esperando as meninas Acordar O Zé foi ali Resolvendo É quando eu pegar a tilápia Vou mostrar a tilápia A minha briseira A tilápia que você for pegar O peixe Ai Gente Tamo aqui fazendo um piqueniquezinho Fofô Vem cá Vovó Fofô Lindeza Cispa Vovó Amor Vem papai Então grunde com esse papai Gente Gente O vovô Não é que ele pegou o peixe Tira Vovó Amor Tô indo Tira Tira O peixe Tira o peixe O vovô Vovô tá ensinando o fofô A pegar O peixinho E a tóra tá alícia O amor Nosso dia tá assim Perfeito Com essas bonecas lindas Jogaram Tirem tudo lá dentro Aí ó Troca pra cima Que você pegou As minhas Tras Aí ó Qual o peixe O que é O peixe Calma aí Calma aí Gente Vem Vem Puxa pra cá Cê quer comer Puxa Puxa o peixe Você quer comer o peixe Sim Vai ser assim Vou refastando Refastando Vem 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 Tira o peixe Vovô Tira Tira Vovô Deixa a gente ver o peixe Gente que tanto peixe Aqui tá melhor Pra pegar peixe Que no Pantanal Aqui ó O folia maior Que é o seu do Pantanal Nossa O peixe Vovô Gente Olha aqui O que o papai pegou Arrasou Pode ser no chiné Nossa Olha lá pai Vai que te dá sorte Cookies Vamos Gente pegou peixe mesmo Gente pegou peixe mesmo Se eu tivesse ido ali Eu ia pegar o roxo Peguei Olha aqui Qual que é esse peixe? Tainha Olha gente Tô achando que aqui tá melhor Que o Pantanal Não vai mexer com roxo No Pantanal não Viu Marcolino Nossa já pegou tanto peixe Hoje Marcolino mexe com roxo No Pantanal Vem aqui pro Mangaratiba Olha Flou 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 O tamanho do peixe Nossa Que grande hein Sarai Lafaela é hoje Tô aqui Sem tirar gosto Né Com a cerveja gelada Falei Vou ali Dar uma pescadinha E olha aqui só Duas tainha maravilhosas Vai lá Tainha Fritinha Ok Que lindas Coisa linda Pode ir vovô Vovô tá aqui Vem Vem Opa Opa Aí amor Desce Dota Aí meu amor Gente Vovô trouxe elas No Bob's Hoje X Vovô Vovô faz X X X Vovô não tá dando conta De soprar Flou Flou É o balão Mas a vovô não tá dando conta De soprar Mãe corre Corre na mãe Corre na mãe Corre na mãe Amor Corre Vem Dá um abraço Apertado Então vem Tá linda Dá um abraço Que delícia Um, dois, três E fala Cadê o não Fala não Fala não Não Olha aqui pra mim Vai e fala O que que é isso aqui 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 O que é isso aqui O que é isso aqui O que é isso aqui Nossa gente Tinha tempo que eu não comia Essa linguiça Mãe Você ia me fazer pra mim Quando a gente morava Lá em Valadares Essa linguiçinha aqui Ó fininha Ah tá É mesmo Almoço feijão Nossa Almocei sozinha Por que Ebert e Zé Inventaram De jogar Let's Não quis almoçar Trabalhando Trabalhando Minha mãe Acordou agora Falou que eu sem fome Gente Então foi isso As Marias Já comeram Nossa Almocei sozinha E vou comer Sobremesa sozinha também Não vou deixar pra ninguém Ó A Fê fez aqui Um Tocha de milão Ó gente De limão Comerende Ah você tá com filtro De palhaço Fê Mas é porque eu tava usando Tá Não tem papema não Provavelmente daqui a pouco A gente vai ficar ali embaixo Esperando a gata chegar Não sei se a Magara Vai tomar uma cerveja gelada Com meu pai Provavelmente sim E é isso O dia de hoje foi incrível Graças a Deus Pescamos Brincamos com as meninas Fiquei com meu pai Com minha mãe Foi especial Passou assim Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Que Deus nos abençoe Um dia Cheio da presença de Deus Um dia incrível Bora pra cima Todo mundo agora A Deus Tchau E vazaram Foram pra São Paulo Meu pai tem show hoje São Paulo Do Amigos O meu é domingo Junto com a Luísa Coelho Sampaio E várias pessoas Né meu amor Sim Salve o Sul É isso aí Bate um gol a gol Aqui pra dar aquela suada Melhor de três Eu contra o Negão Diz ele que joga Vamos ver Véio do céu Deu pra suar Viu Meu irmão Que lua Ganhei na miss Deixa eu falar O último gol Ele meteu a mão Dentro da área Aí foi o pênalti Aí eu falei Acabou Porque o pênalti É desse tamanzinho Um gol Desse tamanzinho Eu ia errar o pênalti Ele não Bateu o pênalti Eu bati o pênalti É doido pra acabar Véio Tava aguentando mais Minha perna Eu bati o pênalti É que eu sou Ele bateu o pênalti Perdeu pro Negão Amor É Fim Mas Negão Vai bem Foi Diz ele que ele ia jogar No No Boca Mas eu ainda Eu tô no Eu tô no Eu tô na época De 15 Do mensal Eu tô na que boca Da que menino Da gente Por que você não foi Hã? Por que você não foi Porque ele gostava Do CCLT Ele gostava Do CCLT Claro que não Né mãe? Você acredita? Galera Eu amo Que a galera Tipo assim Olha isso Amiga do Ebert É sua amiga né? É Foi pro Orlando Ela está lá em Orlando Ela foi numa loja E ela lembrou Da Maria Alice E da Maria Flo Tipo assim Ela não conhece a gente A gente não conhece Ela é amiga do Ebert Olha o vídeo Que ela mandou pro Ebert É correntinha de menina Do Homem-Aranha Com saia E blusa Eu queria levar pra Pra Maria Alice E pra Maria Flo Olha isso Ai que fofa Queria levar a Maria Alice Pra Maria Flo Ai ela é fofa Como é a caramba dela? Isis Isis Fofa Mãe